Música Plasma inaugura centro de velório em Acopiara no Ceará O centro de velório do Plasma abrigará os velórios no município de Acopiara e contando com uma estrutura ampla e equipada veio para proporcionar conforto às famílias enlutadas para estarem suas condolências neste momento sensível A inauguração também contou com o encontro religioso na cerimônia Com a presença de populares e autoridades locais o empresário e presidente do Plasma, Cifredo Pinheiro e sua esposa, Lúcia Nunes, diretora administrativa ladeado de sua sobrinha, Cleide Nunes, gerente-geral realizaram a inauguração nesta noite de sexta-feira, 12 de julho de 2024 A mestre de cerimônia foi a locutora, Josi Nascimento e atentamente a população assistiu os pronunciamentos de Ivanildo Pereira, gerente Plasma, Copiara Presidente do Plasma e proprietário, Cifredo Pinheiro Wittenberg Lima, oficial da Polícia Militar Luísa Rufino, empresária e dona do posto Luísa e avó de Fabiano, do Botec Lounge Pastor Jair Paulino, da Igreja Assembleia de Deus Templo Central Padre Erasmo Bezerra, da Paróquia São Francisco de Assis Outras autoridades se fizeram presentes O plano de assistência Santa Maria Plasma foi fundado em 1999 Com o objetivo de atender e dar assistência funerária para a população da região Sertão Central E hoje abrange o Centro-Sul, Vale do Jaguaribe e todo o Ceará O Plasma está em vários municípios do Estado Solonópolis, Milhão, deputado Irapuã Pinheiro Senador Pompeu, Distrito Mineiro Holândia em Pedra Branca Distrito Ibicuã e Pique Carneiro Acopiara, Quichelô Distrito Nova Floresta em Jaguaribe Ponto de apoio em Fortaleza Plasma, plano de assistência Santa Maria Antônio Alano Apatupou, eu estou hoje na inauguração do Centro de Velório Cidade de Iacopiara Com o empresário Cifredo Pinheiro Cifredo, mais sucesso, né Cifredo? Mais um empreendimento Antônio Alano, boa noite a todos, né? Eu queria nesse momento agradecer a todas as pessoas que participaram Desse evento, dessa grande inauguração do Centro Velório aqui de Iacopiara E dizer que pra mim foi um momento de muita felicidade Mais um empreendimento aqui na cidade de Iacopiara Vários municípios do Ceará tem o Plasma Inclusive o Plasma abrange todo o estado, né? Com certeza, a gente tem região sertão central Região centro-sul, região do Vale Jaguaribana, né? E nós atende a todo o estado do Ceará Com a quilometragem sendo zero, viu? Zero quilômetro, zero pagamento, viu? Cifredo, como começou o Plasma E depois abranger a mais municípios Olha, a gente começou Sempre eu gosto de dizer na entrevista A gente começou do zero Não tinha nenhum degrau Esse degrau foi construído com a gente, com o trabalho Começamos por Solonópolis E fomos com humildade Fomos com competência E fazendo um trabalho de respeito E hoje a gente cresceu um pouco aí toda a região O Plasma foi uma empresa que deu muitos presentes Juntamente com os amigos Micael e Maninho da Global Com certeza O Micael e o Maninho são os parceiros do Plasma Com a Óptica Global Os dois empresários As pessoas que eu estudou muito bem com eles E o sucesso A gente parceria com o Global Óptica É muito importante, viu? Na inauguração do centro de velório Cidade de Acopiar Muitos amigos presentes Inclusive o pastor, o padre, o dano abenço Eu queria até agradecer aqui Pela presença do padre E a presença do pastor Que nos alegraram nesse evento aqui De inauguração E agradecer a todos que participaram Teve os empresários Pessoas amigas da gente Que teram respeito por eles Teram respeito por mim E vieram participar dessa grande inauguração Do centro de velório Olha o centro, obrigado Exatamente, obrigado Valeu Obrigado, viu? Eu estou aí, Elanio Música 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 Música